Ai, teve o rolê da Selena Gomes. Não fui eu que fui cancelada por causa disso? Você também foi cancelada pela Selena Gomes. Tão amigas que dividem o cancelamento, que lindo! Fui eu, você e o Jean. Todo mundo já foi cancelado pelos fãs da Selena Gomes. Mas eu não lembro se teve mais alguma coisa. Essa é a única coisa que eu consigo me lembrar, realmente. Porque você falou alguma coisa de maquiagem? Também? Foi por isso que você foi cancelada, né? Foi. A cara foi por causa da Rana, foi? É. Foi, né? É bem recente. Você contou aqui. O meu foi porque eu fui num evento, eu tirei uma foto com a Selena Gomes. E aí, pegaram tweets meus de, tipo, 1900 e bolinha. Que eu falava que eu achava a Selena Gomes feia. Caraca, entendi. E aí, foi isso. Esse foi o motivo do meu cancelamento.